A gente está num momento muito polarizado politicamente no Brasil, duas em uma. O que você está achando do atual governo? E a gente vê muitas pessoas públicas se posicionando, mas poucos esportistas se posicionando. Você acha que os esportistas tinham que se posicionar mais? Você acha que eles têm que manter como eles fazem? Eu não acho nada. Eu digo a minha opinião de... Brasileiro. De votante. Cidadão. Cidadão, isso mesmo. Eu estou muito otimista com o governo do Bolsonaro. Não mistura o filho dele com ele. O filho dele é outra pessoa. Então eu estou muito otimista que vai passar a reforma da presidência. Previdência. Previdência, que nós vamos ser o país melhor. Alguém precisa dar alguma chacoalhada nesse negócio. E esse é o Bolsonaro que vai fazer. Não imagino ele roubando. Só faltava essa também, né? Aí, se ele roubar também, acabou. Acabou o mundo. E aí? E aí? Obrigado.